Confirmado em um sucesso entre os pilotos, agora chegou a vez do Lancer Cup virar competição nacional e ser disputada em três estados. Boa notícia para quem curte velocidade. Eu adoro e você também. A grande novidade da Mitsubishi Lancer Cup deste ano é a prova que foi reconhecida e homologada pela Confederação Brasileira de Automobilismo, o que torna uma competição nacional. Depois de dois anos como Campeonato Paulista, a competição agora tem caráter nacional, com a participação de pilotos de várias partes do Brasil e a disputa entre três estados, sendo que a primeira já foi realizada no mês passado. Com esse novo formato, os pilotos terão a oportunidade de disputar a prova em Goiânia, Goiás, Tarumã, Rio Grande do Sul e Interlagos em São Paulo, além do Velocitar em Mojiguassu, São Paulo, que também é homologado pela FIA e pela CBA e terá novas opções de traçado neste ano, o que irá intensificar ainda mais as disputas. A prova de abertura foi disputada no Autódromo Velocitar em Mojiguassu, mesmo local da segunda etapa, que está programada para os dias 24 e 25 deste mês. A terceira etapa será em Goiânia, nos dias 19 e 20 de junho, no reformado e elogiado Autódromo Internacional de Goiânia, com os pilotos voltando para o Velocitar, nos dias 24 e 25 de julho, para a disputa da quarta etapa. O Autódromo de Interlagos será palco da quinta etapa, nos dias 21 e 22 de agosto, com sexta etapa viajando para o Rio Grande do Sul, no Autódromo de Tarumã, e o encerramento da temporada programado para o Autódromo de Velocitar, nos dias 13 e 14 de novembro.